Sgt. Bradley, eu me encontro com um amigo que não há nada para os corpos aqui. Eu acho que uma galizinha vai acabar com algum momento. Eu acho que uma galizinha vai acabar com algum momento. Talvez, nosso futuro teria se transformado de diferente. Mas o seu espírito frail lhe levou a derrubar. Parece que é um fim adequado para ele. Eu gostaria que ele tenha sido uma leitura para evitar encontrar um cara similar. Eu falo. Agora que temos tudo que precisamos, vamos ir para a sala de comunicação no baço e fixar esse radar. Você se sente mais forte? A força é crucial para o survival. Com a força maior, você pode lidar mais danos aos inimigos. Você gostaria de upgrade os stats que são usados em combate? Eu coloquei R$150. Só pegar e aí partiu o chefão do radar. Ok. Tá live, tamo live, juiz e resistência. Cara, eu não vou upar nada, a gente já tá muito forte. Deixa, a gente tá, tamo muito forte, nossa roupa é muito forte. Nosso kit ele é enjoado. Olha esse kit aqui, tudo mais 10. Negócio diferenciado. Repara, né? Repara na moto, você tá louco. Faz, né? Quantas vezes a gente veio aqui, na nossa mesinha aqui, ó. Quantas vezes... Quantas vezes... Como aqui, essa base em cima. HS. Cara, já vamos limpando. Abrir, eu vou limpando aqui já. Minhas barrinhas de ouro. Vamos direto pro boss? Vamos assistir. Que que tá cheio de móvel. Viu? Vamos deparar em algum lugar. Eu tenho uma salva aqui. Uma salva na cama, não vai morrer não, velho. Nossa, acho que eu parei muito longe. É bem aí embaixo? É bem aqui embaixo. É, bem aqui embaixo. É na saída, na entrada de novo. Nossa, eu parei bem longe na moto. Pega ela de novo, para aqui. O que que é isso? Que loucura. O pessoal tá pulando, velho. O que é que ele tem de papel também? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quantas vezes será que a gente fez esse lugar aqui, né? A sala do boss é aí na frente. Esse homem, pelo dispositivo de comunicação, parece que o Dr. David, do M.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A. Ele tá caindo, beleza. Oi? Agora que nós estamos lidando com o Dr. David, vamos reparar o radar. Acabava aqui. Aí. Nós podemos acertar em uma clima crucial. Seria bom para acertar quais segredos o Dr. estava guardando. Pra vocês, contou? Pra mim, contou. Pegaram, pegaram uma... Pegaram. Diário do Dr. no início da manhã, blá, blá, blá. Não contou? Pegaram o corpo dele. Não, mataram o... Estou reparando o radar, ó. Olha, agora continua. A gente faz de novo. Eita, cutscene! O radar finalmente começou a trabalhar. Agora, olha lá. Que loucura! Agora, voo de helicóptero. Que loucura! Agora... Olha, olha lá. Olha, olha lá. Olha, olha lá. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Olha os pleitos mencionados em documentos Dr. David's first. Ah... While a wrench is handy, there's an even more efficient tool out there. It's the electric drill. Using this drill, you can build more sophisticated structures e mantém-las mais rapidamente do que antes? Por que não craftar um e fazer de novo? É só fechar essa porta? É, por aqui, aqui. Sai por aqui, aí aqui vai estar aberta aquela porta que você tem que abrir. É, eu só posso sair por aí se eu reparar o transmissor, senão não sai por aí. Nossa! Eu vou com ele pela porta da... Tá. Caraca, eu tenho que sair do lugar. Não chamo nenhuma barrinha de ouro. A barrinha de ouro vai estar aqui. Tem uma barrinha de ouro? Caramba, isso é novo, né? O BR é maior que barra de ouro. Então, não é nem que é roubar. Vocês veem que, às vezes, tem alguma coisa dessa build que eu fiz, né? Mais os itens que dá um crítico, velho. Então, às vezes, é um acerto desse e tira muito dano, aí acaba com o boss, velho. É, beleza? Vou abrir, porque eu já usei a minha. Bom, essa maletinha aqui, eu gostei dessa maletinha. Beleza, então. Nossa, aqui morri. Bora. Pra cá. Pô. 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 Meu deus do céu. Ah? Pô. tem muitos do meu trasgal vou esperar eles irem porque se eu for no meio eu vou morrer eu abri meu Vou sentar o pau. Que loucura, agora foi, agora foi, agora você vem aqui, espera ela parar de falar. De ouro, solado, cutscene, né? O negócio vai ficar louco, velho, agora a partir daqui é tudo novidade, velho. Você viu? Uhum. Legal, né? Agora a partir daqui é tudo novidade, velho. Satélites vão mexendo. É dura, até o boss, tipo, esse último boss, ele dropa as mesmas coisas, isso eles tinham que armar, assim, tipo, dropa um agulhão. Tem, tem que ir lá desde o primeiro boss já dropa. É, que é o que é, então. Eu gosto dele. Agora, tá falando o quê? Deixa eu ver. Cidade em frente à mina. Ah, cidade em frente à mina. Caramba, agora tem mais de atenção. Se embora, rapaziada, agora é o conteúdo 100% novo, inédito. É pra isso que a gente veio, velho. É pra isso que a gente veio, velho. Agora é a hora, conteúdo novo, inédito. Ah, mano. Nossa, tô meio um choque. Foi de 12 horas. É, mas é, o que é? O que é? Mano, imagina quanto tempo a gente não ia chegar nunca se tivesse resetado. Sério mesmo. Imagina resetado. É. Mas, ó, contando que é um servidor que já tava aqui, que a gente nem reiniciou. Tá zero bug pra mim, velho. Tá lisinho. Pra mim também. É, isso tá bem melhor, não. Nesse update tem menos bug? Cara, bugou um pouco mais pro Agnello, velho. Mas só pra ele ali. E assim, sendo bem sincero, velho. Fica difícil julgar a questão de a gente tá usando o mesmo save e o mesmo servidor antigo. Então, pode ser que tenha, tipo assim, pode ser que o jogo esteja ainda mais liso, velho. Do que o que a gente tá jogando, velho. Eu acredito que esteja mais liso ainda. Mas vocês estão assistindo aqui, velho. Muitos pensam que eu sou sócio do... Da criador desse jogo. É que esse jogo é bom, velho. É o jogo de sobrevivência, assim, mais legal, velho. Que eu já joguei. Talvez tenha, né? Eu sei que tem um pessoal apaixonado por Rust. O Rust eu nunca joguei, velho. Mas é que esse jogo, ele é bem legal, velho. Esse jogo, ele é divertido, velho. O maior financiador. Os caras podiam, velho. Pô. Os caras podiam me oferecer 1%, né? Ação moral. É, então. Um dia a gente vai jogar... O Rust, ele tem história, tudo. Nossa, a Letty, ela salvou o rolê duas vezes, velho. Porque eu ia resetar logo de cara. Não tem história? É, então. Isso que é duro, velho. O jogo, eu acredito que ele deve ser muito bom mesmo. Mas é meio que um rolê que nem DC, assim, né? Tipo... Mercadinho depois, tá maluco, velho. Eu tô... Eu estou azedo, velho. Nossa, eu tô... Agora eu tô na raça e na coragem. Viemos, eu tava tenso, velho. Que eu falei, caramba, não vai dar isso aqui, velho. Mas agora vamos descobrir até onde tem, velho. O mapa lembra PUBG. O pior é que o jogo como um todo, ele lembra um pouco PUBG mesmo, velho. O mapa, a movimentação até... Parece um PUBG meio terceira pessoa, velho. O God tá puxando o zumbi da cidade inteira. Ah, gente, vai indo. Cara, eu acho que eu não vi um estudante. Um estudante eu não vi. Tipo, até agora. Eu não vi ninguém também. A não ser que tenha mudado alguma coisa. Tá vendo? A missão número 1 era aqui, né? Aí a missão número 2 era nessa cidade. Aí a missão número 3 pra cá. Agora a missão número 4 pra cá. E eu acho que é até isso que lançaram aqui, né? E ainda vai ter a do gelo no final, velho. Caramba, olha aquele pássaro. Porra, aquele pássaro tá 100 por hora. Isso é louco, velho. Eu tenho que estar na moto e não chega no pássaro. Pássaro voando, batendo nas grades, batendo nas coisas. Maluco. Pássaro doidão. Que pássaro? Aquele pássaro. A let vem farolante, né? Farolando na cara, velho. Fala que é a igrejinha. Então, é aqui, ó. Tem a pila. A igreja aqui. Caramba, agora é tudo novo, velho. De cada... De cada segunda agora, velho. Ué. Eita. O negócio tá louco aqui dentro, viu? Aqui dentro onde? Aqui dentro do celeiro, ó. Não quero olhar, tô com medo. Ah, isso é das fortes. Não vou olhar. Não vou olhar, não vou dormir à noite. Eita. Caramba. O que que a gente pegou? Eita, ó. Faca de tortura, rapaziada. Ah, não. Pra que isso? Ah, não, mano. Esse jogo evoluiu demais. Que isso? Olha isso aqui. É, então... Nem olhar, nem olhar demais. Ó, tá. Eu peguei a faca de tortura. É os corpos e depois a faca. Mas tá escrito em cunche, as pistas. Ali, as pistas, no corpo, é. As pistas é os corpos desperdaçados. Caramba, taxa de queda de equipamento zumbi. Mais 89%. Caramba. Ué, essa faca de tortura é muito boa. 89% de chance de queda de equipamento zumbi a mais. É, eles adicionaram isso, né? Essas armas que você vai encontrando agora de evidência. É pra você usar mesmo. Movimento ali, ó. História principal. A gente nem... A gente nem lê as coisas. Só sai fazendo as missão. Ué, como? Sabe, vocês têm certeza... A minha é essa daqui, né? A minha é essa aqui. É, ela não falou, né? Quer ler? Ela não falou, vamos. A gente pode até ler, porque as outras a gente leu. Peraí, eu vou chegar lá perto. Aí, a gente lê. Já, vamos fazer a leitura. Credo, achei pesado. Esqueletik só joga CS, ó. E aí, ó. Duro ler dirigindo, velho. Não leiam dirigindo. Dá uma lida aqui. Dá uma sossegada aqui. Ó, coordenada. Enquanto aguardamos a chegada do helicóptero, o doutor Verônica precisa investigar Andona. Vamos à cidade na frente da mina. Beleza. Encontramos pistas que o surto zumbi foi causado por experimentos biológicos. Vamos para a área residencial. Ó, ali eram indícios que o surto foi feito por problemas biológicos. E aí eles falaram para a gente inspecionar a área residencial aqui dessa outra cidade. Nada demais. Nada demais. Estamos indo bem. Progresso sendo feito. Cara, agora é difícil, velho. Abandonar agora é difícil, né? História principal. Investigação adicional. Eu já cheguei na área residencial. Eu vou chegar em Andona Island, também. Ah, e se a gente... O ponto mais seguro para a desligação parece ser o aeroporto. Por favor, investigue a área residencial. Onde que... Eu acho que era só vir até aqui. Ela está falando. Ah, é verdade. Movimento. Casa cheia de cadáver. Encontre pistas. Ah, então é aqui. Eu acho que é essa casa aqui que a gente está impulsos. Deve ver como é que é a casa. É, é essa casa aqui grandona. Deixa eu ver. Fred, olha esses corpos aqui no céu. Nossa, o bagulho ficou louco aqui, hein? Bagulho ficou louco. Surtaram, surtaram. Surtar, caramba. Ó, aqui, ó, pistas. Nossa, gente. O doutor Cleon realizou experimentos biológicos em civis com a ajuda do general. Mesmo que seja legado ser avanço... A humanidade, a dúvidas, olá. Estão envolvidos nesse incidente. Olá. Estou a chegar na isla. Vem para o aeroporto. Nós finalmente vamos lá. Vamos voltar para o aeroporto. Vamos resolver esse caso juntos. Encontrar a doutora Verônica lá agora. Nossa, olha aqui, mano. Essa é a sua, velho? É, eu vou deixar uma cabeça dentro dela, que aí eu vou... Beleza. Ó, agora é o aeroporto, velho. Aqui é bom que a gente já está na nossa cidade, né? Sim. É muito bom, velho. Fala, essa base aqui, ela é bem posicionada, velho. É a moto do cabeça. Deixei a cabeça ali. E agora a gente já sabe que a nossa moto... Caramba! Cenas fortes. Chocantes, perturbadoras. Eu não vou nem dormir. Cara, vai chegar de helicóptero agora. Você está louco. E aí a pessoa vai ajudar nós agora. Toma essa... Nossa senhora. Está eu quicando. O aeroporto é ali. E aí... Estou curioso para ver essa chegada do Papai Noel aí de helicóptero. Lembra que o Papai Noel chegava de helicóptero? Cara, eu ainda ia falar que... Na hora que eu saí da base, uma hora eu vi esses aviões parados aí. Não tinha antes, né? Esses aviões parados. Tinha, pior que tinha. É um lugar que a gente não veio muito, mas tinha. Essa... Tem muita gente que faz a base aqui, porque é retão. É. Aqui é um lugar legal para fazer a base. Olha o helicóptero aqui, ó. Não tinha visto essa parte. Tem muita gente que faz a base aqui. Ué... Ué... Onde tem... Está sem entrando aí. Aqui, é... Eu vou pegar esse grandão aqui, que ele é o... Nossa, tem muita gente aqui dentro. Está louco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está louco. Nossa, estou meio... Não morre. Ele é mais difícil que o boss, eu falei, velho. Vou matar esse pedacinho aqui, que é o que condiz com o meu nível. Não morre, não morre. Não morre. É. Não morre. É. Não morre. É. ou, efetivamente, usar o jackhammer. Nossa, não marca isso mesmo. É bom ver sua face. Você tem a substância mutante com você? Eu sempre fui curiosa sobre a Ilha Andorna. E, finalmente, eu estou aqui. Provavelmente, zombis se espalham todo mundo através desse aeroporto, e o porto adiante. Por favor, o helicóptero precisa de uma mantenhação. No entanto, eu deveria investigar o porto. Passe o piloto quanto tempo a mantenhação vai ter. Então, uma vez que o helicóptero precisa de manutenção, velho. Ah, que piada, velho. É, a gente não sabe o nome. Olá. Eu sou o Tyler Bennett. Eu trabalhei como piloto de helicóptero há muito tempo na base de militares na Ilha Andorna. Muitos suprimentos são necessários para mantenhação de helicóptero. Ahn? 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 Agora ele tem que ir pro porto. Bem pertinho da nossa pausa. O que é feito? Vamos começar com as nossas próprias tarefas. Nossa, tá aí. Ah, velho. Vagabundos. Caramba, velho. Palhaçada. Temos que ir pro porto, né? Uhum. Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? É assim que você consegue as coisas especiais, ó. Tá vendo? Na vida, ó. Indo de ninguém foi, velho. Por que não tem gasolina, hein? Por que não tem gasolina, hein? Por que não tem gasolina, hein? Que é? Nossa. Eu entrei na sua moto. Peraí, peraí que agora azedou. Peraí. Agora azedou legal pra mim. Nossa. O nosso teleportador. E a moto dele tá vibrando lá pra mim. Dá pra você também? Tremendo lá? Tá. Yes. Nossa, ele subiu muito bem. Caramba, velho. Por que você foi subir na minha moto? Eu fui botar a gasolina, apertei o botão errado, velho. Muito troll, velho. Muito troll. E aí, sabe qual é o problema agora? Essa moto, ela não tá com gasolina, velho. Ela tá. Ela tá com 40, 50 gasolina. Ela tem um... Ela tem um... Você chega. Você chega. Nossa, velho. Que troll. Não posso descer. Não posso descer. Mas você tem de inventário. Mas, ué. Mas se eu descer, ela some e vai pra aí, entendeu? Hum... Eu tenho que chegar até aí com isso, velho. Me trollou. Eu não pedi pra você subir da minha moto. Ó, não desce da moto. Vamos guiando ele. Não, eu tô tranquilo. Tem que tirar essas marcações do mapa. Caramba. Fiz até o final. É, então. É esses The Sync aí, né? Tipo, o jogo, ele tá... O servidor, ele tá registrando uma coisa pra um e uma coisa pra outro nesse negócio de veículo. Saca? Pode vir em full pela sua esquerda. Nossa, velho. Aqui. Pra levar menos tempo. Nossa, ele não vai chegar aqui, essa gasolina. Muito bem. E a hora que acabar e eu descer, ela vai certinha aí. Ah, não. Você chega assim. Eu tava andando com a moto sem gasolina. Tá de boa. É? Não, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada de gasolina. Ela tava andando. Não, podia ser pior. Podia estar zerada, velho. Eu embalei ela numa descida. Aí ela foi. O solo não tem esses bugs, é, então. Exatamente. É, eu tô tendo um vício de soninho com faminha. Também, velho. Tenho aula amanhã 10 horas, né? Nossa. Ele vai acordar. No domingo? É. Pega esquerda. Mais rápido. Não, tem uma descitinha aqui, vai dar bom. Pela pista aqui. Agora você desce aí. O esquema aí pela pista, né? Continua descendo. Lá. Aí, aí. Não precisava. Cara, ó. Eu acho que vai dar se pá, hein, velho. Nossa. Existe um mundo, velho. Tem muito, muito, velho. A gente tá, ó. Na descida, deixa na banguela. É. A gente saiu do não vai dar pra um existe um mundo, velho. Esquerda, esquerda, esquerda. Pra mim, agora, tipo, já tô no existe um mundo. Chega. Chega, chega sim. Chega sim. Chega sim. Chega sim. Olha. Cara, amanhã vai tá começando esse horário. IEM, China. Quem vai colar, hein? É uma e meia da manhã o primeiro jogo, não é isso? É uma e meia da manhã, já tem liquid. Cúria duas e meia. Nossa, velho. É, não vai dar. Mas eu não tô tão longe, não. Vai dar. Vai dar. Vai dar sim. Vai dar sim. Vai dar sim. Quando ela chega no último pauzinho, você ainda consegue andar de boa. É? Aham. Eu andei com ela. Só vai indo. Não olha muito. Só vai. Finge que tá com full gasolina. Isso. Segue essa estrada aí reto. Nossa, que estrada que você já... Já chega aqui. É. Olha lá. QSLT Home. Home Office. Home Office vai tourar, né? Caramba. Estamos a qualquer momento, velho. A qualquer momento. Mas já tô dentro da cidade praticamente. Você vai chegar. Você vai chegar. Confio. Conheço minha moto. É? Conheço minha moto. Pode vir. Pode vir. Vai dar. Ó. Tem mais uma casa aqui agora. Se eu olhar a casa quase bati. Não. Não olhe muito não. Só vem. Só vem. Conheço minha moto. Ela anda sempre na reserva. É. É tipo isso. Vai parar a qualquer momento. Estamos lá a qualquer momento. Não vai. Não vai. Pode vir. Pode vir. Eu já tô... Grato. Já sou uma pessoa grata. Você tá sendo 100% monitorado. Pode vir. Vira a sua próxima esquerda. Ó. Morreu. Morreu. Ó. Mas chegou. Vai pra aí. Vai na bola. Aí. Ela foi aí pra você. Mandei ela aí pra você. Chegou? Olha lá. Chegou. Essa aqui, mamã, não, né? Não, essa que apareceu. Ó, a minha tem uma cabeça dentro, viu? É, não, não. Eu sei. Conseguiu colocar a gasolina aí? Não. Olha. Comprar os direitos desse jogo aqui e começar a opinar. Nossa, deixa eu testar. O jogo é da hora, velho. Olha, tá funcionando. Obrigada, Martedo. Buscá-la pra mim. Nossa, é, então. Foi nem... É só não descer, velho. Quando acontece essas coisas, é só não descer e lembrar onde que você pegou ela, que dá certo. Cara. Tava muito longe. Isso é louco. Tava muito longe. Você tinha que ver quando a Agnello fez isso, tava eu e ele. Você falou, não desce da moto. Ele não tinha descido ainda, eu tenho certeza. Ele parou a moto e desceu. É, então. Eu sabia, velho. Ele parou a moto e desceu pra ver o que que era. A cara dele é isso, velho. A cara dele é isso. Eu tenho certeza que ele pensou, caramba, deve ser alguma pegadinha pra eu não descer da moto e eu vou me ferrar. E aí ele quis, tipo, descer da moto pra garantir que ele não ia se ferrar e ele se ferrou, tá ligado? Tenho certeza, velho. Mitá, gitás. É... Muito bagre, velho. Muito bagre. Nossa, mas ainda deve ter muita coisa pra fazer aqui. Será? Porque olha só, a gente atravessou o jogo Tipo, a gente fez Ó, a hora 12, olha quanta coisa que a gente tinha pra fazer Já tá com gasolina, né? Bora? Já Imagina ele sobe na dele ali Eu quero até ver Vai bugar não Nossa, a bundinha dele Ele tá andando em cima da moto pra mim Pra mim também Deixa eu ver, deixa eu descer Agora foi, agora tá zero Agora foi Como é que sai aqui? As cor, rapaz Por aqui É, tem uma saída aqui Por aqui, ó Lá no livrinho azul Aham Deve tá a base Muito fake, né? Vem me encontrar aqui Pra gente ir de helicóptero Aí você chega lá Você tem que arrumar o helicóptero Vem arrumar meu helicóptero É, cara O dela Tem algumas coisas que tá bugado Tipo, esse airdrop não caiu mais nenhum airdrop E esse airdrop tá bugadão É Tem algumas coisas Ih, ó Dá pra passar aqui pelo cantinho Mas cuidado, viu Ó, não indico Não indico Não indico Não indico O que é? É Cuidado, é que tem um que atira Tá atrás da gente Já desceram? É É, falou que tem um jogo importante aqui Deixa eu ver Dois reais um módico no exterior Tá cheio de corte, viu Tem, tem, tem Nossa, olha aqui, Momo Cai da moto Cai da moto Vou sair Vou estacionar Nossa, não é aqui não É um pouquinho longe até Vou descer da moto Caiu na moto É ali na frente Nossa, a gente entrou Aí não tem saída não Eu sei Onde você passou? Nossa Ah, pra um cantinho E não tem saída aqui também Melhor eu voltar Nossa É pra onde que o Momo saiu? Olha aqui, ó Aqui Eu acho que também Não tem saída aí Aqui, ó Mano, que isso? Rampou Eu entrei dentro de uma escada Nossa, não tem Não tem Vai ter que voltar pra aquele cantinho Que a gente veio Nossa, vai ter que Que isso Que loucura Mano Pera aí Não tem aqui pela direitinha Uma saída aqui Ah, um jacaré Aqui no meio do nada Aqui Dois jacaré Dois jacaré Aqui tem Mas é mesmo esquema, rapaziada Mesmo esquema É drama Eu tô por fora Eu tô por fora Eu passei Caramba, velho Aqui É aqui Escalpão Nossa Quase fui parar lá no Tem a moto Tem a moto na frente Tem uma pessoa aqui A minha tem a cabeça dentro Passageiros estão apresentando sintomas anormais Comportamento agressivo e salivação Mas segundo diagnóstico desse psiquiatra São apenas distúrbios mentais Menores e completamente não relacionados a qualquer infecção Portanto, impedir tais passageiros É uma... Olha Aí Eles deixaram os passageiros sair, velho Oh, não Olá Isso claramente indica que o Dr. Cleon Deliberadamente spread pacientes infectados com a substância mutante Outside da isla Acabou Eu não entendo por que ele fez uma coisa assim Ele espalhou o vírus e deixou todo mundo sair Vamos para o hospital mental Nossa Baia E agora a gente vai para o hospital psiquiatra Caramba Nossa, o pau é comer Que fome Você está querendo zerar esse jogo hoje? Não deve ter muita coisa mais não, amor Vambora Vambora, vambora, vambora O hospital psiquiatra está lá em cima Sabe, sabe 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 S bem Vambora Agora estamos na angute, velho Para cá, para cá Tô indo errado Não, acho que você está certo Eu errei Saídinha aqui Tinha saída ali Nossa Nossa Aqui Olha a volta que eu estou dando, cara Muito bom Mas estamos conhecendo a região, né Estamos conhecendo a região aqui Toda a estrutura da região aqui Aviões, boindes, helicópteros Tá maluco Eu não sei se está gastando mais gasolina ou a gente está andando muito, velho Porque a gente sem maldade, velho A gente não andava tanto, assim, né A gente está andando, 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 andando Andando, 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 andando Passou aí, hein, amor? Passei, não. O hospital passou, sim. Era um hospital no final da rua aí. Último prédio da rua. É um hospital psiquiátrico. Parece um hospício. É aqui. É isso, é isso. É aí. É aqui, é aqui dentro. Nossa, é aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. Ainda. Ainda. Nossa, tem pessoal aqui dentro. É aqui dentro. Muitos problemas. antes que eles tomem os seus primeiros passos para o mundo. É filled with valuable information, proportional to the effort put into it. Eu não consigo. Estou mordendo meu pé aqui. Pronto, ó, abriu espaço. Ah, tem a pista, ó. Os sujeitos necessários para experimentar ainda não servem o comando da operação oficial. General Gregório está tomando cada vez mais fraco de vontade. Se tornando cada vez mais fraco de vontade. Ele sabe que temos umas 100%, sendo que um imano irracional isso parece inevitável. Entra aqui. Não consigo, não consigo, não consigo. Estou com muito vida. Vou apertar o F aqui na parte C entre os gráficos. Tem um monte de zumbi aqui fora. Eu não consigo. Eu estou atrás de você. Eu estou atrás de você. Estou batendo neles. Estou a subir. Eles estão tudo em mim. Veja lá. Feliz. Ó, já deu o cartão de acesso. Aqui dentro, gente. Eu estou aqui. Já é o boss. É aquele que a gente pegou da última vez, o cartão verde. Verdade. Verdade, gente. Um monte. Esse aqui é o que eu... Vai sair daqui, senão eu que vou ficar nessa clínica. Caramba, esse aqui é forte. Já nem vou embora. Já sento ali na salinha. Estou aqui fora esperando vocês. Um estudante, um estudante, um estudante, um estudante. Estou à sua frente, meu amor. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Estou morto. Beleza, Momo. Olha aí, cara. Deixa eu ver o que ela tinha. Passei, passei. Olha lá, base militar. Lembra que a gente foi na base militar? Lá é o chefe. Bigode. Lembra que a gente foi? Verdade. Não. Lá na ponta, no final do mapa. O BT foi lá a primeira vez. Nossa, eu fui lá uma vez. Ah, acho que ele ficou morrendo comigo. Ah, não lembro. Tinha várias cabanas. É uma base militar gigante, gigantesca. Caramba. Ai, não tenho essa memória, não. Mano, vai ser muito louco, velho. Quem jogar esse jogo pela primeira vez? Por curtinho das paradas, vai ser muito louco, velho. Queria ver se a gente tivesse resetado. Onde é que vocês iam estar? Ah, ia estar na primeira base. Ia ter desistido e ia estar dormindo. Nossa, esse parque podia ter resetado, né? A gente não está indo errado, né? A gente não está indo para o céu. Beleza, olha. Base militar. Caminho da Ross. Chefe novo, hein? Que jogo lindo, é uma pinda que não vou jogar com você. Que isso, velho? Porra, Bruno, espero que você recupere aí as paradas. Os jogos não são hoje, é de amanhã. É domingo pra segunda. Ai, meu Deus do céu. Que fome. É, agora, né? Faltam 24 horas. Faltam 24 horas, rapaziada. Amanhã, esse horário, cola aqui. Daqui 24 horas, pode colar até um pouco antes. Vai estar tendo. Um salve ao GFR. A galera que tá no YouTube sossegadona também, nas cadeiras aí vermelhas, né? Deve estar sossegadona na TV. Alguns já devem ter dormido. Outros já devem estar pensando, caramba, vai ser essa aí, né? Esse jogo tem no Game Pass? Flames, por enquanto não tem, viu? Eu, por enquanto, não tem, mas é um jogo muito, mano, muito maneiro. Eu acho que ainda deve ter uma continuaçãozinha, porque não teve nada na parte do gelo, né? Com certeza, tem. É. Você chegou na operação especial, mãe. Eu só infiltrei o underground. Você trouxe a atualização aqui? Eu acho que pode ser a atualização, porque não teve missão nenhuma no gelo, né? É, tem cinco chefes. Agora eles liberaram o quarto. Ó. Converso com o doutor... Conversar. Doutor Verônica Crimes. Abre a porta do subterrâneo. Beleza. Onde que é o subterrâneo? Não é aqui? Aqui pra frente, não. Não tinha parado, eu tava esperando. Eu acho que é aqui dentro, ó. É aqui, nesse prédio aqui. Ih, sua moto tá tremendo. Não, tá tremendo pra você. Porque tá desencado. Por isso que se eu subir na sua, dá problema. E se você subir na minha, também vai dar problema. É aqui dentro? Não, não é não. Entrei pra dar uma olhada, mas tinha muito bicho. Pra tirar 20 minutos. Deve ser naquele prédio ali do lado. Nossa, tem muito militar aqui. Ali dentro tem mais. O bomba tá jogando SES. Tô. Tem munição nessas caixinhas. Ah, legal. Aqui. Aqui? É embaixo de uma escada. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Ah, legal. Pode abrir? Ah, pode. Aqui, vamos curtir, velho. Essa é, com calma. Essa é, com calma. Olha lá, Verônica Crimes. Beleza. Nossa. Salve, tio. Nossa, finalmente chegamos aqui. Beleza. Eita, agora é o General Gregory. Ele pode estar zumbi. Caramba, ele pode estar zumbi ou normal. Como é que troca o do Bert para o single na metralhadora? Eu estou indo no clique mesmo, Gal. Nem procurei. Porque tem um simbolozinho, né? Tem, tem. Meu amigo, a gente vai morrer aqui, eu tenho certeza. Não é nada. Caramba, velho. Tem muito bicho aqui dentro. Essas salas estão cheias. Alex, tranquilo lá, meu outro lado. Isso. Meu Deus, chegou um aqui que ele vai... Boa, Alex. Chegou dois, viu? Vou aproveitar, assim. Não estou dando nenhum. Não estou dando nenhum. Dá para acertar com a arma daqui, ó. É a A-N. A tecla A-N, igual. Cuidado das arapucas no chão, aí. O que é isso? O que é isso? É a porta que é isso? Tô vinte e oito caras ali dentro. Vamos embora. Tô bastante XP aqui. Comendo as mesmas roupas todo o tempo, naturalmente, fica abrindo. Como é aplicar um novo pin para o equipamento atual? Você pode fazer isso do menu de jogo. É muito mais hip. Nossa, será que ele vai estar humano ou será que ele vai estar zumbi? Faz sentido, né? O que tem aqui dentro? Olha a munição aqui. Eu achei que tem coisa, viu? Nesse laboratório do lado. Aqui, ó. Eu não sei entrar aqui. Acho que ali tem coisa. Aqui, ó. Stop. Olha lá. Nossa. Eu não vou, stop. Ai! É, bicho. No inmates allowed without your staff supervision. Abri. É, rec. Não fala inglês. COAST! Eu não compreendo, entendeu? Eu não compreendo, entendeu? Nossa. Eu não compreendo. 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 Nossa, agora tá coisando o dia, ó. Agora tá... voltou a funcionar. É. Verdade. Detalhe. Tá hora 18. É, então. É, então. Aí dá certo. A gente vai zerar isso daqui. A gente tá pertinho da base. Como é? A gente tá pertinho. Ué, mas por que tem uma caveirinha de... Tomei um foto. Uma caveirinha vermelha. A gente não fez o boss? Não. Ainda não. Tomei aqui fazendo... Olha o que eu achei. Que Deus? Eu achei um cunho. Que? Um cunho. Cunho de moeda. Pegou. Vocês pegaram? Eu não. Não. É pra reproduzir. Onde eu vou reproduzir esse cunho? Ah! Eu peguei um cunho de moeda. É um CD, mas não tem nada pra pôr aqui. Não tem... Tem que ter alguma coisa. Tomei atrás. Morri. 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 Nossa. Dá na cera no local aqui perto. Fugiu no ponto próximo? Isso. É filete. Morri, velho. Olhando o inventário. Vocês são... Eu não. Vocês são o quê? Dois vagabundos. Tô olhando o que é a porra do cunho. Eu tô aqui metralhando os mobs, velho. Tem dois lobos atrás de mim agora. É. Tô com dois de vida. Vem correndo aqui pra dentro. Vem correndo aqui pra dentro. Sem parar. Não dá. Eu sou asmática. Tá limpando a área aqui. Eu vou chegar careca ainda. Agora tem um urso. Quem corre não morre. Morri. É. Mentira. Cara, eu preciso de ajuda. Eu tô falando. Correu mesmo? Não. Tô lutando. Não, mas quem luta morre. Quem corre não morre. Eu não consigo. Quem corre não morre. Quem luta morre. Quem consegue lutar, consegue correr. A regra é clara. Uma barrinha de vida. Então corre. Ó, eu não posso sair daqui. Senão vai bugar. Só corre. Tô correndo. Não. Não tem ninguém do seu lado. Não tem nada perto de você. Ai. É lógico. Eu pulei o muro. Ah. Vai, 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 vai. Passa, passa, passa. Ah, velho cunho. Cudito cunho. Cudito cunho. Não, é cunho. Essas coisas. Beleza. Ó, eu vou dropar esse cunho aqui. Pega aí, Mumu. Ó. É. Usado é um disco. Pra reproduzir alguma coisa. Por enquanto a missão aqui dentro é só matar o Gregor. Você pegou cunho? Tô comigo. Que que é isso aqui? É, a missão tá matar o Gregor. Mas esse negócio... É, esse aí deve ser usado depois. Pô, mas tinha que ter mais pra todo mundo pegar. Um loot, amor. Não. Um loot. Não é. F. Correu? Não. Ah, fui derrubando. Vou ver se eu acho outro cunho aqui. Ah, é muita sala, cara. Tá maluco. Muita. Tem uma descida pra lá, pro outro lado. Pra cá, deixe tão... Nossa. Tô cheio de mob aqui. Nossa, aqui é... Caramba, aqui é... É tipo um presídio. É, ó. Aqui é a sala de segurança. Abrir dedicar com a privada. É louco. O boss é aqui onde a gente tá? Nossa, tem gente que atrizou. É, em algum lugar. É tipo a dungeon. Todas as outras dungeons que a gente foi, sabe? E tem várias coisas. É pra... Não é pra cá, não é pra cá. Aqui é presídio. Nossa! Aqui é presídio. Vou morrer de novo. Aqui, aqui. Vou morrer de novo. Não, não, não. Vou morrer de novo. Então... Pro outro lado, pro outro lado. Tô atirando, todo mundo tá com vocês. Só tudo em mim. Eu tô fugindo, eu tô fugindo. Eles só tudo em mim. Ó, só corre pra esse lado aqui, ó. Vem pra cá. Nossa, que menino. Fecha essa porta aí. Ó, você vai morrer, você vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Tô tentando correr. Eu segurei, eu segurei, pessoal. Essa porcaria de comprimido, velho. Nossa, eu vou morrer. Aí eu faço, coitão. Entra aqui, todo mundo se cura. Cuidado, não passa no corredor aqui, não. Já vira a gente. Flash. Vai passar um ou dois, no máximo. Que isso, os bichos é gigante, velho. Tomou um tapa, me desaba. Tomou o Star, é rico. Pronto, bora. Esse é o mais chato, os seus dois. Passei correndo, fingi que nem é comigo. Não, não adianta. Aqui, agora, se você... É... Vamos, caímos na moral. Passei pra cá, porque ele tá em algum de vocês dois. Ah! Você não quer deixar aí na frente? Quero. É, porque senão vai dar... Não tinha nada, eu sabia. Ah. Eu tive um pressentimento. Eu tive um pressentimento. Caramba, será que é aqui? Caramba, ó. Aqui tem mais essa sala. Vamos ver. Nossa. Nossa. Morri. Morri. Corri. Corre aqui pra fora. aro. Corri. Mer contribuindo. Maravilha. Á것es? Eu também. Caralho, que bicho chato, vei. Estamos farrafando o bicho Eu acho que a pistolinha é melhor Pra matar esse bicho Porque... Achei outro cunho Ai Ó, usado para construir uma máquina de cunhagem de moedas É, pra produzir moeda É bom Porque aí pega cobre, faz moeda Cara, eu acho que vai ser aqui, viu Ó, é essa sala aqui, certeza A gente prepara aqui, é essa sala É... Esses cunhos não morrem? Beleza, rapaziada Vou recuperar Se recuperem É a hora da verdade, rapaz É agora É pro nunca, todos recuperados Recuperado Vambora Vambora Voltei, tava me recuperando Bora Eita, olha ele Ele tá dando uma palestra Nossa, que bolso Estelas Nossa, é tipo a freira Eu já fui É, o Momo já morreu, cuidado Que se ele girar Ele vai te matar Você matou o General Gregory? O General Gregory se tornou em um zombi também I'm on my way there as well Tá aí, amassado, velho Não, para, 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 para Senão eu vou ser obrigada de passar Ó Ah, foto da filha Olha aí Não é a moça que tava com a gente? No avião? No helicóptero? É Ou não, tô viajando Parece, não parece? A gente vai ter que fazer de novo Vem aqui onde eu tô Nossa Nossa, ainda tem o Thanos Ó lá Nossa Caramba Nossa 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 Acabou o helicóptero Acabou Acabou Aqui acabou, rapaziada Vamos ver os Jogos Mortais Nossa Nossa Até bebi água aqui pra me recompor Caramba Vamos voltar Ó a mulher aqui Conversar com Verônica É, tem que conversar não Ó Nossa, foi explodida Ah, vamos ter que criar a cura Última esperança da humanidade Nesse lugar Eu trouxe a informação necessária Para desenvolver a cura Nossa Nós precisamos de formalin Primeiro Vamos ir para a margem Tá Eita O que? Nossa Nem aperta o Jota Aaaaa Nossa Vamos, vamos Ó, sai daqui Só Só me deixa sair Pra pegar meu lute Tudo aí, meu lute Calma, quando a gente sair O lute vai Eu acho que o lute vai pra fora Ah, você ficou com a gente aqui até agora É, a gente vai Você vai zerar Tá louco Vamos fazer ele na metralhadora Só me ajuda a botar na salinha É, então Não, a gente faz A gente faz correndo aqui, ó Eu tô chegando já Tá aqui Ah Ah, você já tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mas ele não conclui Deixa eu só pegar meus itens Ah, tá Aqui, ó Meu lute É que eu acho que se todo mundo sair Seus itens via parar lá fora, eu acho Não é aqui, não Ah, é Eu não consigo entrar Porque aí foi por onde vocês vieram Pra ter terminado Tem que ser pelo caminho normal Não, pelo caminho normal que a gente foi Só lembrar onde que é Hum Aqui eu não lembro É muita saca É pra cá, é pra cá Vamos fechando as portas Eu lembrei aqui, ó Só vem comigo É aí mesmo, ó Lá no final Passa aqui, né É Dá até Dá até pra ir no speedrun agora, velho Os labirinto Eita Nossa, mas ele deu só uma no Momo, velho Que isso Ah, esse boss deve ser difícil É que a gente tá muito forte, velho Dá muito dano Mas fazer esse boss Sem dar dano, velho Eu só não morri porque eu tava bem longe Imagina, deve ter vários especiais, velho Eu vou bater nele de pistolinha agora Ué É aqui E contou pra mim, tá? Contou? Contou? Contou a tua interação com o cadáver Ah Ai, que legal Faz aí Vou dar um É, tava falando pra investigar o diário ali na mesa Ah, então Assiste o videozinho, é muito legal Tô vendo Vou ficar aqui na sala É isso, minha gente É isso Hora 20 Pep 7 telas esse aqui É isso Cara Não se acostumem Quando a gente for fazer esse jogo Resetado, velho Isso aqui vai ser Vai ser um processo, viu Vai ser um processo, velho Resetou Resetou e fazer de novo? Mercadinho? É que ele dá mais Pode o nosso Sim E você viu Esse cara Você viu que ele tem um estilo meio do gelo, já? Aham Ele tem um estilinho já do gelo, velho Com uns furos nos ombros É, ele tem um estileiro Rapaziada, hora 21 Quem vai, vai Quem não vai, foi Eu vou na base deslogar Como é que sai daqui agora? Ah, sai correndo por cima aí Sai correndo rapidão Muito legal, velho É isso É isso É isso Não, pô Tô falando de tu deixar a gente aqui assim Ah, vocês vão conseguir, pô Que isso Faz parte da diversão, pô Diversão? É É, eu tô com fome Gostei, zerou, legal Cara, você vê Passamos o... Nada divertido Mas foi muito legal Porque deu pra gente fazer um recap das coisas É sim, é sim, né? Deu, não deu? Pra gente fazer esse recapzinho das coisas Mostrar todos os bosses É que assim, é óbvio, né? O boneco tá muito forte Ainda bem que eu tive a ideia de zerar esse boneco Se eu não tivesse perdido o boneco Estava aqui até Eita Não lembro onde eu farei minha moto É A minha é essa daqui A sua que pegou a lanterna acessa Agora eu vou voltar pra base E dormir Nossa, você nem sai Será que é por aqui que sai? Pô, conseguimos, velho Conseguimos terminar, pô Ai, ó Fala do nosso speedrun, hein Fala aí Quem achou que a gente não ia terminar Tá aí, ó Mas foi isso É mais um capítulo inteiro, né? Eles criaram um capítulo inteiro Agora tem mais um último capítulo, né? Pra calar de pano Que a gente tinha feito São cinco tiers De arma São cinco tiers de tudo, né? De arma, de livro, de tudo E são cinco bosses, velho Então, basicamente, é isso Eles tinham lançado os três primeiros E agora lançaram o quarto E ainda tem o quinto boss Que é o do gelo É, tá previsto até pro meio do ano Eles lançar o jogo completo, né? Então Mano, vai ser bem legal, velho Eu imagino, pô A pessoa que pegar Pela primeira vez E jogar tudo direitinho Vendo a história Ah, vai ser legal É, muito legal, velho O jogo, ele é... Pô, tudo isso que a gente construiu Não, e além disso A história é só uma parte, né? Porque ainda tem todo o modo Sobrevivência E aí vai adicionar mais esses itens e tal Ah, tem a questão das sidequests ali agora É, as sidequests Pra você conseguir os cartões das minas Pra... E assim, tem muito item, né? A gente fez pouco boss Cara, é um jogo que eu não sei Mas daria até pros caras fazerem PVP Sabia, velho? Ah, com certeza Com essas bases Porque, pô, a trocação de tiro, tudo Tem as armas É um... É um pub de terceira pessoa, velho Gostaram? Valeu a pena ter ficado? Ah, eu gostei bastante Eu gostei também, velho Vocês gostaram? Desbugamos o jogo Desbugamos Bugamos... Sei lá, gente Ainda bem que eu não resetei esse... Não resetei, né? Mas ainda bem que eu não Joguei fora esse servidor Ainda bem É Valeu, né? Pra quem queria ver Nada por acaso Nossa base quase foi destruída Nossa, quase foi destruída Mas tudo deu certo Olha... Caramba, né? Foram muitas decisões boas, velho Inteligentes Se eu não tivesse Saindo correndo É verdade O Gal tava chorando já Nossa, na hora que eu vi na live Ele tava com o paninho da Heineken Tá maluco Tá maluco Ele tava quieto Com o rosto meio vermelho Querendo chorar Nunca vi ele chorar Por causa de um jogo Olha... Cadê nosso aquário, velho? Mas na hora que eu vi Eu falei Ah, não, velho A gente vai ter que lutar Ah, velho Aí, ó Ó O grande cabeça O grande amarelão Que loucura Que final, hein, velho? Tinha jogado a toalha Mas é isso Ó Hora 22 Eu fui Saí pra área de trabalho Vai lá Espera a gente chegar na cama Pra você desligar o servidor? Não, o servidor ele fica aberto É só Ah, ele fica? Ele fica Ele fecha assim que a gente Todo mundo sai Ele pausa Ah, então tá Valeu, Momo Valeu, Gal, obrigado Até Ó Ai, velho Gostaram? Finalmente, né? Caramba Quantas horas deu? Deu uma cota, né? Acredito aí Primeiro zerado aí Do Night of the Mulas Deu Pô Quanto tempo, velho Nossa Nove horas de jogo Mais É, nove horas Nove horas Que catapulto, velho Nossa senhora Foi nove horas Só de Night of the Mulas, velho Praticamente aí Muito bom, né? Mercadinho ou nada, velho Ó Deu um Deu um Deu um Deu um Obrigado.